E aí, que viagem é essa, véi? Não vai dar não. Aí ele fala, você tá fudido, meu parceiro. Brincou com a pessoa errada. Queima, queima, queima doido, que bom. Queima, queima, queima doido, queima, queima doido. Sacado, sacado, sacado. Sacado, 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 sacado. Sacado, sacado, sacado. Bora, caralho, você quer ver essa porra, véi? Bora, cumpadre. Ajuda o maluco que tá doente. Vem, é verão ano todo, vem, cumpadre. Vem, vem, negativa, negativa. Negativa, baba, negativa. negativo 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 mas um El Primo Tá vindo Por que você está vindo? Por que você está vindo? Por que você está vindo? Música Música Kill me! Come on, kill me, I'm here! Come on, do it now, kill me! Boom, 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 boom Música 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 Música